olá meu povo muito obrigado por estar aqui mais uma vez olha antes de mais nada por favor se inscreva no nosso canal curta compartilhe é muito importante a sua participação para o youtube para que o youtube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas eu vou falar um pouco aqui porque você não deve pedir sua aposentadoria imediatamente antes de pedir sua aposentadoria você tem que entender se essa pec da reforma como é que está tramitando como é que esse processo legislativo e outra questão é a seguinte gente olha só é certo que a aposentadoria por tempo de contribuição vai acabar isso é certo ela não acabou ainda por um equívoco de um voto não terminou por causa de um voto mas dessa vez eles não vão falhar eles vão tirar aposentadoria por tempo de contribuição e aí que acontece tem muita gente que já tem o tempo de contribuição ou 20 25 anos professores ou é aposentadoria especial é tempo de contribuição 30 anos mulher 35 anos com comum que o normal e aí o que acontece a gente viu aqui no vídeo aposentadoria por tempo de contribuição que se você atingir 86 96 86 pontos mulheres 96 homens vocês não precisarão aplicar não terão incidência do fator previdenciário no cálculo do seu benefício e o que quer dizer seu benefício vai aumentar se você simplesmente pelo fato de ter já os 35 anos contribuição vai aplicar o fator previdenciário isso vai diminuir o seu benefício giovani mas eu não sei quando é que essa pec vai entrar em vigor quando é que ela vai ser promulgada estão dizendo aí que vai ser pelo presidente tudo mais como é que funciona isso vamos entender porque você entendendo como essa pec vai ser promulgada o momento dela ser promulgada como ela vai ser vai tramitar porque tem tanta gente falando a gente acaba não entendendo talvez você consiga achar o time certo para requerer a sua aposentadoria porque quanto mais tempo você tiver melhor vai vai computar e mais tempo e talvez você consiga atingir a pontuação 86 ou 96 e não ter o fator previdenciário sacada boa né vamos entender que olha só a pec foi entregue foi proposta pelo presidente bolsonaro ele entregou para o presidente da câmara o presidente da câmara entregou para a ccj comissão de constituição e justiça eles avaliaram a constitucionalidade maneira política aprovaram mandaram para a comissão especial essa comissão especial a gente pode fazer até 40 sessões temáticas para discutir todos os pontos dessa pec claro que eles não vão fazer isso tudo até pelas propostas que eles estão tendo aí do governo em termos de liberar emendas e tudo mais mas depois dessas 40 sessões até 40 sessões vai para o plenário da câmara dos deputados votar em dois turnos e tem que ter maioria ou seja 308 deputados tendo esses 308 deputados em dois turnos o presidente da câmara vai pegar é a pec vai entregar para o presidente do senado presidente do senado entrega para ccj do senado ccj do senado prepara a sua votar é o seu relatório vota sendo aprovada na ccj do senado vai para o plenário esse plenário a gente tem que ter tem que votar também em dois turnos e tem que ter no máximo no mínimo 49 votos favoráveis para ela ser aprovada 49 em cada turno seria três quintos um pouquinho mais ou 60% já que o senado tem no senado temos 81 senadores sendo aprovar olha só sendo rejeitada ela ela é arquivada sendo aprovada com alterações ela volta lá para a comissão especial da câmara para ser discutida novamente passar pelo plenário da câmara e voltar para o senado agora aqui que está o pulo do gato eles vão tentar aprovar no senado sem alterações porque a gente sendo aprovada na no senado sem alterar o texto da câmara eles podem convocar diretamente depois da aprovação nas duas sessões do senado eles convocam o congresso nacional seja junta vai vai fazer uma uma sessão plenária entre junto com a câmara eo senado que compõe que compõe o congresso nacional e promulgam a pec da reforma é assim que é feito e aí o que está acontecendo aqui tem muita gente está esperando o presidente promulgar a pec olha só presidente não vai promulgar a pec a emenda constituição quem promulga a emenda constituição o congresso nacional junto ou seja reunião de com câmara dos deputados e senado entendeu isso gente então quando essa pec for aprovada no congresso no na câmara dos deputados e for aprovada na primeira sessão na segunda sessão mais especificamente na primeira sessão do senado sem ressalvas aí sim aí você pode estar agendando a sua o seu benefício previdenciário caso caso ela seja seja feita alguma ressalva alguma alteração nessa peca ela vai voltar para a comissão especial então olha aí imagina eu assim gente é o meu palpite mas eu não vejo essa pec sendo aprovada esse ano é apenas um palpite tá ok espera aí não sei o que vocês acham gostaria de estar ouvindo aí os comentários de vocês para a gente está melhorando e discutindo essa questão mas cuidado calcule aí ver quanto tempo você consegue ainda ganhar de gordura de tempo de pontos até essa pec chegar na primeira sessão lá plenária do senado federal porque até ali você pode ganhar gordura e tudo mais agora se nessa primeira sessão se tiver alterações na pec meu amigo só voltar lá para a sessão você vai ganhar mais tempo e a gente consegue chegar até ano que vem aí com folga e ele se ganhar mais uns pontinhos aí e de é tira e de vez a a incidência do fator previdenciário do seu benefício espero ter te dado uma dica bacana ter te ajudado com essa informação por favor compartilhe isso para outras pessoas também um grande abraço e até nossos próximos vídeos tchau tchau